A mente faz parte do espírito, do corpo ou é a relação dos dois? Não, vamos tentar entender duas coisas, muito importante aí, essa pergunta é importante. Vocês têm que entender o seguinte, você tem um corpo biológico, esse corpo foi projetado por inteligências avançadas, ele é um androide, androide são, na verdade, robôs extremamente avançados, extremamente avançados. Imagine hoje você fazer um robô e você entrar dentro dele e manipular ele, você lembra, tem um desenhinho muito interessante, como é que chamava, rapaz? Ele era um robô gigante e um molequinho na cabeça dele controlava ele, esqueço o nome desse negócio, desse fio desenho animado, era muito legal, era de super herói, assim, sabe? Então você vai imaginar que quando você evolui, e aí você tem o espírito, o espírito, aqui está o seu espírito. Então essa é a confusão, a ciência, a nossa ciência, ela só conhece isso aqui, ela não conhece isso aqui. Então para ela tudo está acontecendo aqui, e para a ciência tudo acontece num cérebro aqui, num cérebro. Então vocês têm que dizer cérebro, e aquilo que eles chamam de mente é exatamente a consciência. Então, os cientistas de hoje, como eles não entendem nada de espírito, eles simplesmente acham que a consciência é fruto de algo que está acontecendo dentro dessa máquina chamada cérebro. Toda essa minha inteligência, todas as minhas emoções, sentimentos, desejos, tudo isso é a mente. E é invisível, você não pega o sentimento, a emoção, você não sabe onde está, como ela se processa. Ok? Então, isso os cientistas chamam de mente, ou uma mente consciente, porque a mente não é objeto material, você não pega. Agora o hardware, é o cérebro, aí sim, tem todos os neurônios, as pessoas não... Só que tem um porém, nós espiritualistas sabemos, quando você faz a projeção astral, que a hora que você sai do corpo, e você não tem mais cérebro, você não tem mais absolutamente nada, o espírito está aqui com toda essa consciência aqui. Então, a consciência, ou aquilo que os cientistas chamam de mente, ela nada tem a ver com o hardware, que é o cérebro, que é esse corpo. Ela é parte do espírito. Ok? Por isso, prestem atenção, eu posso explicar isso muito bem para vocês, porque eu sou um médium. Eu, Laércio, tenho as minhas emoções, meus sentimentos, certo? Eu posso me concentrar aqui, e o espírito vem, usa o meu corpo e fala com vocês, diáloga, é outra pessoa, não sou mais eu. É outra emoção, outro conhecimento, outro sentimento. Como é que funciona? Como é que os cientistas vão explicar agora, de onde veio toda essa outra mente, essa outra consciência? É isso que é foda. Eles tiveram que explicar essa teoria do inconsciente, criar o inconsciente coletivo. Essas Jung não são uma desgraça total. É claro que eu, Laércio, não concordo com absolutamente nada dessas teorias junguianas que existem por aí, isso, o inconsciente coletivo, sabe? Não. Eu sou uma pessoa que o diálogo com os espíritos, eu vejo os espíritos, falo com os etílicos, como se fossem pessoas, não é inconsciente, aquela coisa que ninguém sabe onde está. É tão complicada, tão complexa, que deveria simplesmente sair da cabeça de intelectuais mesmo, que nunca tiveram uma experiência espiritual real. É óbvio, então, nós somos nesse momento planetário, as pessoas não têm experiência espiritual, a ciência tem uma experiência intelectual das coisas só, não espiritual. Infelizmente, não é? Infelizmente. Infelizmente. A CIDADE NO BRASIL